O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Uma das coisas que mais impede que o Evangelho transforme uma comunidade é a incoerência entre o que pregamos e o estilo de vida que levamos. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu discurso. Antes de repreender as pessoas, é importante olhar para a nossa vida e ver em quais aspectos temos que melhorar. A Bíblia cita quatro características de Jó que temos que copiar. A primeira delas é a integridade. Ser uma pessoa íntegra significa ter uma conduta ética. É escolher ser honesto quando ninguém mais é. É decidir agir corretamente, independente se alguém estiver te observando ou não. Percebemos que quando Deus conversa com o diabo a respeito de Jó, Ele diz Observaste a integridade e a retidão do meu servo Jó? Deus não diz Observaste a prosperidade de Jó, embora ele fosse um homem próspero. Muitas igrejas têm dado uma ênfase naquilo que podemos ter, Mas Deus se preocupa com o que podemos ser. Temos invertido os valores. O ouro no céu é para ser pisado. Outra característica presente na vida de Jó era a retidão. Uma pessoa reta é alguém que age em conformidade com a justiça, com a lei, a razão e o direito. Um bom exemplo de retidão pode ser observado quando você declara seu imposto de renda. Muitos cristãos descem da cruz na hora de fazer sua declaração anual de rendimentos, alegando que o governo vai fazer mau uso do dinheiro recolhido. Não importa se o mundo valoriza a corrupção e a mentira, você é separado por Deus para fazer a diferença nessa geração perversa e corrupta. A terceira qualidade de Jó citada na Bíblia é o temor a Deus. Quando a palavra fala sobre o temor a Deus, não está se referindo a um sentimento de medo. Não temos que ter medo de Deus. Muito pelo contrário. Deus é amor e podemos nos aproximar dEle certos de que Ele vai estender seus braços para nós. O temor aqui está relacionado à reverência, um sentimento de profundo respeito e principalmente de obediência. A última coisa que o verso 1 fala sobre Jó é algo que deve ser copiado por todos nós. Ele era um homem que se desviava do mal. Significa que todas as vezes que Jó sentia que algum lugar que ele estivesse ou alguma situação em que ele se envolvesse poderia fazê-lo pecar, ele procurava evitar. Ele se desviava do mal porque não queria desagradar a Deus. Assim como Jó, nós temos que levar uma vida de integridade, retidão, temor e nos afastar de toda aparência do mal. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Que a minha vida possa ser um exemplo para os meus filhos, meus irmãos e para todos que estão ao meu redor. Que os meus atos sejam coerentes com as minhas palavras, para que eu tenha respaldo quando tiver que exortar alguém. Que Satanás não encontre brechas na minha vida, em nenhuma área. Não me deixe cair em tentação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.